Dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, apontam que o câncer de pele é o mais comum no Brasil. Corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove uma campanha anual que alerta para os danos gerados pela exposição desprotegida aos raios solares, o dezembro laranja. Essa exposição excessiva pode causar sardas, rugas, melasmas, queimaduras e evoluir para o câncer de pele. A doença é mais comum em pessoas acima dos 40 anos. Indivíduos de pele e olhos claros, ruivos que têm histórico da doença ou de queimadura solar na família e pacientes que possuem múltiplos nervos, as famosas pintas, têm uma predisposição maior ao câncer, pois são mais sensíveis à ação dos raios. A gente tem três tipos básicos de câncer de pele. Existem outros mais raros, mas o que é mais conhecido é o carcinoma base, o celular, o carcinoma espino, o celular e o melanoma. O melanoma é o mais agressivo, o diagnóstico tem que ser bem precoce, porque ele geralmente dá uma metástase precoce e aí pode levar à morte do indivíduo, ele tem uma alta mortalidade. Já o carcinoma base celular, infelizmente, é o mais frequente, é o que tem um comportamento mais lento no sentido de raramente da metástase. Em geral, quando o indivíduo faz realmente o diagnóstico, ele vai fazer o tratamento e vai resolver o problema. A médica esclarece ainda que o câncer de pele pode se manifestar como uma lesão que não cicatriza em um período de 30 dias. O paciente pode fazer um autoexame e assim começar a detectar alguma deformidade. As lesões de pele se encaixam nos seguintes fatores. O autoexame é importante por quê? Porque você pode detectar através do A de assimetria, se você passar uma linha na vertical da sua lesão, uma linha na horizontal, as metades devem ser idênticas. O B é de borda, a borda tem que ser bem definida, uma borda regular. O C de cor, então a cor deve ser única. O D é de diâmetro, o diâmetro deve ser até 6 milímetros. E o E de evolução, quando você tem uma lesão que ela está quietinha e aí de repente ela começa a manifestar dor, sangramento, coceira, também pode ser um sinal de malignização. A dermatologista também ressalta que em casos de crescimento de novas lesões na pele, desde uma alteração de relevo, uma mancha ou até na transformação daquelas pintas presentes desde a infância, o indivíduo deve buscar a orientação de um especialista. O filtro solar não é passaporte para o sol, eu sempre falo isso, porque às vezes a pessoa associa, por ele estar com um bom filtro, que ele pode ficar horas no sol, isso não é uma verdade. Previna-se contra o câncer de pele. Use filtro solar sempre, fator de no mínimo 30, mesmo em dias nublados e em ambientes fechados. Prefira chapéu de abas largas. A viseira não é recomendada pelos dermatologistas, porque não dá uma proteção na lateral da cabeça. Faça exposição ao sol no horário adequado, antes das 10 da manhã e após as 3 horas da tarde. E não deixe as crianças expostas à radiação nesse período também. Opte por óculos de sol de boa qualidade, pois os olhos também sofrem bastante com a exposição à radiação. E prefira lugares com sombra. Olha só. Obrigado.